Oi! As coisas funcionam mais ou menos assim. Você descobre os adubos e descobre que quando você coloca eles, as plantas crescem mais rápido e melhor. Logo, você exagera na quantidade de adubos. Nesse vídeo, eu vou te explicar exatamente o que acontece com a sua planta quando você aplica excesso de adubo e, inclusive, fiz um experimento aqui só para mostrar para vocês exatamente o que acontece quando você exagera muito mesmo. Continua assistindo esse vídeo para ver o resultado, hein? O excesso de fertilizantes é muito comum, muito comum mesmo. Principalmente os adubos minerais, que nem os NPKs, que são aqueles 10, 10, 10 da vida, a ureia agrícola mesmo, que eu até falei em outro vídeo, e osmocote e uma série de outros adubos que nem esse aqui que eu tô na mão. Só que o excesso desses adubos causam danos tão sérios que é realmente necessário você saber exatamente como se usa cada adubo antes de sair botando a mão na massa. É sempre recomendado. Vamos lá para o meu experimento. Eu peguei dois vasos de lírio da paz iguais e um desses vasos eu deixei ele sem adubo nenhum. O outro vaso eu resolvi colocar bastante adubo, principalmente uréia, bastante uréia e bastante osmocote também, que na verdade é tipo um NPK, na verdade, mas que libera devagar. E aí, vamos ver o resultado disso aí ao longo do tempo. Só que nesse caso eu exagerei bastante mesmo para garantir que o efeito negativo vai aparecer para você conseguir entender melhor. Eu segui cuidando normalmente essas plantas ao longo das semanas que se seguiram. Antes de ver o resultado, não se esquece de dar um joinha no vídeo aqui embaixo e também se você tá gostando desse conteúdo e quiser ver outros vídeos relacionados a plantas e assuntos relacionados a plantas, não deixa de se inscrever no canal clicando aqui embaixo. Qual é o grande efeito desses adubos minerais em excesso? O problema é que se você joga demais, passando de um certo limite, a água da terra passa a ficar muito salina, porque esses adubos minerais eles são compostos também por grande quantidade de sais que contém aqueles minerais que a gente precisa. Então, se a gente acaba deixando essa terra salina, a planta perde a capacidade de absorver a água na quantidade que ela precisa e junto com a água ela também não consegue absorver os minerais que ela precisa também. Então, muito adubo faz exatamente com que a planta não consiga absorver nem o próprio adubo. Na verdade, ela acaba perdendo a água para a terra, ela acaba soltando a água para a terra. Além disso, o excesso de certos nutrientes pode ser tóxico para algumas plantas, pode ser tóxico e afetar folhas, frutos e outros componentes da planta que você pode observar uma toxidez de excesso de certos nutrientes. Depois de alguns dias, a planta que recebeu muito adubo, ela começa a apresentar uma queima da ponta das folhas. Esse aí é um sintoma típico de excesso de adubos. A outra planta continuou basicamente normal, do mesmo jeito que ela estava antes. Quanto mais os dias se passaram, mais detonada a planta ficou, mais a planta foi definhando, até que ela chegou nesse estado final. Olha, olha a planta aqui que desastre. Ela está completamente seca, basicamente ela já morreu faz um bom tempo, ela está começando a se decompor aqui na terra. A gente perdeu a planta. Mas em casa a gente tende a errar lá, não nessa ponta de exagerar, nessa quantidade mesmo. A gente tende a parar lá naquele meio exagero. Então a gente aplica um pouquinho de adubo demais e a planta começa a ficar com aquelas pontas meio queimadas e o crescimento já não acontece do mesmo jeito. A planta dá uma murchada, mas a gente também não sabe exatamente o que está acontecendo. Agora você sabe que se a sua planta está com as pontas queimadas, existe uma grande chance de você ter exagerado nos adubos. Plantas que recebem nitrogênio demais, por exemplo, com a ureia agrícola, que eu falei também em outro vídeo, elas tendem a crescer rápido demais e gerar uns brotos um pouquinho fracos. O problema desses brotos fracos é que eles ficam muito suscetíveis a pulgões e fungos e doenças. E além dos pulgões, eles podem ficar suscetíveis a outros insetos sugadores que nem as coxonilhas e outros insetos similares aí. E aí, eu já te convenci, é só usar a quantidade recomendada de adubo nas plantas ou então você vai continuar a socar adubo lá nas plantas. E você, já queimou alguma planta por excesso de adubos? Além do problema para as plantas, existe um outro problema também. Existe um problema ambiental quando principalmente em larga escala, talvez no jardim nem tanto, mas em larga escala, se você usa excesso de adubo, esse excesso de adubo ele vai ser arrastado com as chuvas para o lençol freático, vai ser arrastado para os rios e lagos. Basicamente, a água começa a ficar esverdeada e é uma poluição ambiental. Então, usar adubo em excesso também pode se tornar um problema ambiental. E aí, você pode me perguntar, e os adubos orgânicos então? O adubo orgânico é bom porque você pode jogar em excesso. Não é bem assim, não. Nenhum adubo em excesso é bom. Todo adubo pode causar problemas. Só que a diferença é que o adubo orgânico em excesso tem um efeito bem diferente. Ele é tão diferente que eu vou mostrar para vocês em um outro vídeo e vocês vão ficar impressionados com o teste que eu vou fazer. E vale lembrar, eu não sou nem de longe crítico a adubos. Eu acho importantíssimo para o jardim e adubos são muito bons sim. Só que você só tem que saber exatamente como usar esses adubos e usar a quantidade certa para aplicar e ter sucesso no jardim. Então, use na dose certa. Beleza? Até a próxima!